Vem brincar comigo, vem! Ser um streamer é a profissão mais difícil e cansativa que existe. Um cirurgião e um pedreiro no sol quente do Ceará nunca saberão o que é a dor de ganhar dinheiro jogando videogames. No Brasil, existe uma... Cuidado, contendoria. Uma bolha muito curiosa que inclui streamers famosos e desconhecidos que se assemelha muito a DeepTube em nível de baixaria. Eu me refiro a Calva Esfera. A Calva Esfera é uma bolha formada por seis streamers, caracterizada pela sua degeneração, toxicidade, humor negro e tretas que frequentemente envolvem ameaças de morte, processos, entre outras coisas. Os seis streamers que me refiro, e os principais membros da Calva Esfera, são esses aqui. Luan Gameplay, um dos streamers mais famosos do Brasil e por consequência um dos que menos se envolve em controvérsias. Ele surgiu no YouTube anos atrás com um canal de tutoriais, com o seu vídeo mais icônico dessa era, sendo aquele onde ele ensinava a baixar um jogo por tráfico sem censura. Futuramente, ele se tornaria um ADM do grupo South America Memes. E a partir disso, juntou uma grande audiência que ficou ainda maior conforme o tempo. Ele é conhecido pelos seus memes virais, filtro de rato e donetes absurdos. Jonathan Fernandes, Edota mandou cinco reais, meu nome é Jonathan Fernandes, moro na pavuna Rio de Janeiro, morte a todos os judeus. Calma aí, calma aí! Renan Play é um amigo de longa data de Luan, e um dos membros mais controversos da Calva Esfera. Ele começou com o nome de Caveira Games, fazendo vídeos de detonados e de gameplay de crossfire. Até iniciar sua carreira streamer fazendo desafios de jogos como Resident Evil. Ele é marcante por suas aventuras como ator amador de filmes adultos, tretas com youtubers brasileiros, tretas com youtubers de filmes adultos em Resident Evil. Até iniciar sua carreira streamer fazendo desafios de jogos como Resident Evil. Ele é marcante por suas aventuras como ator amador de filmes adultos, Não creio. Youtubers brasileiros, tretas com youtubers dos Estados Unidos que posteriormente resultariam em um desses youtubers cometendo churrascamento, humor negro e ser um dos principais divulgadores de outros canais menores da Calva Esfera. A minha namorada insiste em dar opinião nas coisas, entendeu? Ela fala que eu sou... Ela tenta falar que eu sou... Entendeu? Só que ela só tem 5 anos. E ela não consegue falar direito. Porque quando eu sou... Ronaldinho é um homem que nasceu com uma deficiência nos seus hormônios. E por causa disso ele tem a aparência de uma criança. Ele tinha que fazer um tratamento hormonal regularmente para crescer de forma normal. Mas seus pais não tinham o dinheiro para concluir esse tratamento caríssimo. Então ele ficou com a aparência de um menino para sempre. Os médicos acreditavam que ele viveria até no máximo sua pré-adolescência, pois sua estrutura óssea eventualmente iria ceder. Mas por um verdadeiro milagre, ele sobreviveu e hoje em dia tem quase 50 anos de idade. Ele é um amigo de longa data da família do Lua Gameplay, que frequentemente mostrava ele em suas lives e divulgava seu canal. Por sua aparência física e relativa à ingenuidade, ele é um membro da calva-esfera que mais sofre com pegadinhas e trollagens por parte dos fãs, haters ou até mesmo outros streamers da bolha. Porque meu nome é Ronaldo Cabral, não tenho medo de nada e é isso que eu vou para frente, entendeu? Vou botar processo sobre vocês, camada de filha da p***. Tá querendo atrapalhar minha vida, tá querendo atrapalhar meu canal e vocês vão ver quem sou eu. Shapeado é um dos membros mais recentes da calva-esfera. Ele possui autismo e é um amigo do Renan desde os meados de 2018. Ele apareceu em diversas de suas lives até criar seu próprio canal e uma fanbase leal devido a sua postura, neurodivergência e personalidade mais otimista comparado com os outros calvos. Aí eu falo assim, pô, eu quero o leite direto da fonte. Aí ele vem com um saco de plástico, com leite desse tamanho. Aí eu falo, pô, isso aí dá para botar o canudinho em pé, né? Eu quero o leite direto da fonte, o leite natural, do saco. Eu quero o Piracanjuba. E aí ele trouxe em talaque no saco em pó. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Pô, cara, um quilo e duzentos eu pago vinte e nove contos de leite, dá um quilo e duzentos de leite. Pô, eu peço o leite direto da fonte, cara. Aí sim que eu entendi. Ele tava querendo dizer que direto da fonte era o próprio leite do vendedor, do saco dele. Isso aqui, pô, não faz sentido pra mim. Porque, ó, leite da caixa, direto da fonte. Fonte aqui, saco. Tá parecido, vai pra... Grã-mola. Fábio Jr. é um soldado do exército brasileiro e um fã de Renan Play que virou amigo dele depois de descobrirem que eles moravam um do lado do outro. Ele começou com seu canal depois de várias participações nas lives do Renan e se destaca pelas tretas que teve com outros membros da calva esfera e pelo seu pavio curto que gera vários momentos de rage ao vivo. O sexto e último membro da calva esfera é o Alice. Ele foi um fã do Lua Gameplay que apareceu pela primeira vez na live da academia e criou seu canal em 2022. Dito isso, ele é bem controverso na calva esfera pois seu humor passa bastante dos limites, até mesmo para os padrões da bolha. Em uma de suas lives mais polêmicas, ele conversou com uma criança no Omigo e disse que ela havia ganhado um prêmio e que precisava trazer seu pai para a câmera para confirmar a identidade e receber a recompensa. O menino chama seu pai e o Alice tira as calças e mostra seu órgão genital para o homem. Por causa dessas pegadinhas, o Alice teve seu canal deletado, mas continua fazendo lives em um canal recentemente criado. Com toda essa introdução, agora sim nós podemos começar o Iceberg da calva esfera. Encontro com os inscritos se refere ao evento ocasional que Renan fazia na época do canal Caveira Games, onde ele viajava para São Paulo e se encontrava com seus inscritos em pessoa. Nesses eventos, ele e seus inscritos faziam sacanagens e zoeiras. Como é, amigo? Ele prometeu dar uma camisa do canal para o inscrito que pulasse no lago poluído onde era proibido nadar. Apenas para depois falar que não ia dar porcaria nenhuma. Em outro encontro, eles fizeram baderneira em um shopping e quase foram expulsos. Renan Lives e Rose são lives feitas pelo Renan Play, onde ele bebe um shot a cada doação, eventualmente ficando bêbado ao vivo. Durante essas transmissões, é extremamente comum o Renan vomitar no chão, quebrar seus móveis e destruir o próprio quarto. Líder Informática é uma empresa de reparo de computadores e uma das mais icônicas vilãs da lore do Renan Play. Um dia, o cooler do pessoal... O cara botou olhão de calcinho e coisa de bran... Hum, granola... ...de Renan estragou e ele o enviou para consertar na Líder Informática, que disse que o computador estaria pronto no dia seguinte. Porém, eles enrolaram e mesmo depois de quatro dias, o técnico não tinha nem tocado no seu computador e Renan não podia mais fazer strings durante esse período. Renan ficou absolutamente revoltado e depois de esperar mais um tempo, ele perguntou se o conselho já estava pronto e a empresa respondeu para o WhatsApp, não, kkkkk. Renan desistiu e trouxe o PC quebrado para casa e ele consertou em uma hora. Cheguei três horas lá... Meu parceiro, eu não estou zoando. Eu costumo deixar o parafuso um pouquinho aberto, eu não fecho totalmente, porque eu tenho preguiça de usar essa p*** aqui, olha que são dois parafusos, a preguiça que eu tenho de fechar totalmente. Aí eu deixo fechado o suficiente para eu abrir com a mão. Estava do mesmo jeito? Nossa... Pô, sexta, sábado, domingo, a segunda, quatro dias, nem olhar. P*** que o pariu, meu parceiro. Tomara que você entre na falência, seu bando de merda. Tomar no c*** descaso antiprofissionalismo do c***. Tomar no c***. Eu não fiquei muito p***. Estou vendo aquela situação, ô c***. Menor, o meu nível de estresse. Hoje eu malhei, sabe quanto o meu coração foi? 210 batimentos. Eu nem sabia que dava para ficar isso, sem detectar cardíaco. Que pariu. Ok, posso ir buscar? Ainda não. KKK. Ô c***, o cara riu. Por que Cleo foi o momento de uma... Não, mas isso daí é sacanagem, mano. Não é possível. Pô, meu irmão, a empresa ainda manda um riso ainda. Ainda não. Caraca, mano. Eu acho que ia ficar pistola igual a ele, mano. Na boa. A live do Caveira Games. Onde ele estava jogando GTA San Andreas. E seus inscritos estavam acusando ele de usar trapaças. Pois dava para ouvir um efeito sonoro tocando de vez em quando. Renan fica aborrecido. E dá um rage lendário que se tornaria um dos momentos mais icônicos do seu canal. Ok. História de Nilson. Ah, vai tomar nesse teu c***, filha da c***. Porra! Vai tomar no c***, merda, f***. Tá com hack essa merda. Hack de morrer nessa c***. Vai tomar nesse teu c***. Tudo pergunta, mané. Por que Cleo? Por que Cleo? É para comer a tua mãe, aquela vagabunda! Merda! Vai tomar no c***, merda! Vai tomar no c***, merda. Vai tomar nesse teu c***. Ô, louco. Puta que me pariu, merda. Caralho! Vai tomar. Eu quero comprar essa seca para minha casa, mano. Eu vou botar no meu quarto. Ninguém vai entrar, nem satanás. Live na academia foi um grande crossover onde todos os membros da Calvysfera, menos o Luan e Ronaldinho, se reuniram em uma academia e receberam a participação especial de um membro da bolha da DeepTube, o Homem-Deita. O Alice apareceu também nessa live, apesar de ninguém ter convidado ele, pois ele era só um fã aleatório do Renan até então. Nessa live, os calvos passaram por momentos homoeróticos e um inscrito doa para o Renan pintar o Homem-Deita de preto. Então o Renan desenha um símbolo budista nas costas dele e depois se corrige e desenha logo do Windows. Mano, oxe. Tomei banho e não adiantou quase não. TravasApp foi uma série de lives do Renan, onde inscritos enviavam QR codes da conta do WhatsApp deles para o Renan tomar o controle da conta deles pelo WhatsApp Web e fazer trotes e piadas pesadas com os contatos do inscrito, tipo perguntando para o pastor se pode doar dinheiro do tráfico para a igreja ou falando para a mãe do inscrito que ele era gay, esse tipo de coisa. Eventualmente, o Renan teve que parar com essa série, pois alguns inscritos estavam colaborando com seus amigos para enviar fotos de pinto para o WhatsApp deles quando o Renan tomava controle para aparecer na live dele e derrubar a transmissão. Piuzinho é um youtuber de Free Fire que doava quantidades absurdas de dinheiro para o Luan Gameplay em suas lives, frequentemente doando centenas de reais por donate e até doando mais de 3 mil reais para o Luan reformar sua casa. Anitta é uma cantora famosa cujas músicas ninguém conhece, mas também é conhecida por ter estudado na mesma escola que o Luan Gameplay. Luan compartilhou esse fato em live e as pessoas fizeram montagens dos dois juntos como se fossem amigos próximos ou amantes e bastante gente acreditou, pois se tá na internet, é verdade. Fone estourado foi o primeiro vídeo do Luan Gameplay que viralizou e fez ele se tornar um meme. Depois disso, o Luan virou a DM da South America Memes e o resto é história. Ok. E aí galerinha, beleza? O que que a gente tá falando aqui é o Luan Gameplays. Vou fazer o gameplay aqui de Minecraft. Tá alagando um pouco, é porque eu tô renderizando vídeo, mas cara, é isso aí. Eu vou ensinar pra vocês a como minerar, tem como ir por baixo da água, pular. O jogo em si é bem legal, mas tem gente que não sabe. Eu tô com uma armadura aqui de pedra que brilha aqui. Você pega a picareta, você vai batendo, batendo e é isso. Vai batendo, você pode achar vários utensílios, tipo pedra, tipo areia, gelo, tá vendo? Essas coisas assim, pra ficar muito bom. Brochada é um podcast patrocinado pela Blaze, que foi abençoado pela presença do Ronaldinho em um de seus episódios. Depois de sua primeira aparição, ele se tornaria uma espécie de mascote do podcast e fez outras aparições no futuro. Discípulo de Rika Games é um cara que eu já falei sobre no meu iceberg do Rika Games, mas repetindo, ele é um usuário que ficou famoso depois de doar mil pesos argentinos pro Ronaldinho, ou seja, 5 reais. Mas o Ronaldinho pensou que era mil reais e teve um surto eufórico ao vivo. Caralho, 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 mano, discípulo de Rika Games, mil reais, caralho, 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 minha irmã mandou mil reais, cara, caralho, mano, puta, puta, riu, mil reais, caralho, tomaram o cu, porra, caralho, mano, caralho, 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 mil reais, caralho, caralho, mano, foi o maior até hoje, mano, não tem, caralho, muito obrigado, cara, muito obrigado, cara, caralho, mano, vou pegar água, um minuto, família, eu tenho que pegar minha água, peraí, só, só, caralho, mano, discípulo de Rika Games, mil reais, mano, caralho, cara, caralho, cara, caralho, cara, caralho, mano, crossfire é um jogo de tiro para miseráveis que não tinham dinheiro para comprar Counter Strike, e também o jogo que Renan jogava nos primórdios, eu acho que dá a maior pena dele descobrir que é só 5 reais, seu canal Caveira Games, foi graças ao crossfire que Renan conseguiu sua primeira audiência e o resto é história. Jerusa é a mãe de Renan, que apareceu em alguma de suas lives, uma vez ela fez uma oração para o Renan e seus inscritos ao vivo, mas o Renan ficou fazendo pirraça e careta atrás da própria mãe enquanto ela orava. E se Renan estiver aqui atrás fazendo alguma coisa, o senhor repreende esse diabo, esse inimigo que usa... repreende esse diabo, esse... meu filho, que isso é coisa do demônio, vai repreendendo, vai caindo por terra em nome de Jesus. A live com o Theo Becker e o Gustavo Lázaro foi outro crossover entre a DeepTube e a Caldasfera, onde o Renan fez uma raid na live do Theo Becker que estava fazendo um cosplay de Hernani Carreira. O Theo ficou contente com os novos telespectadores e convidou o Renan para participar da live junto dele, mas não existem mais clipes ou vídeos do Renan na live do Theo Becker, então virou tudo Lost Media. As dublagens do Luan são uma tradição de suas lives quando ocorre uma cutscene no jogo, e os clipes dessas dublagens viralizaram de forma absurda e são um dos motivos do Luan ter furado a bolha e se tornado famoso. O amigo gay de Fabio Júnior, é um dos antagonistas misteriosos da Caldasfera. Durante seu tempo no exército, Fabio fez amizade com o rapaz, até que o rapaz começou a enviar mensagens estranhas no WhatsApp do Fabio com emojis de coração, então do nada ele falou pro Fabio que não aguentava mais e queria ser comido por ele. Foi o seguinte, a gente, ele servia num quartel, servia no outro, tá ligado? E a gente foi fazer uma missão junto, entendeu? Ah, tipo, foi um batalhão dele que destacou no quartel que servia, tá ligado? Papo vai, papo vem. Aí ele pegou meu número, ele pegou meu número pra mandar um vídeo, que ele achou engraçado, tá ligado? Aí, porra, um dia eu postei uma foto no espelho, tá ligado? Eu me arrumei pra sair, né? Aí, postei no status. Aí o cara mandou uma carinha de coração, assim, apaixonado, aquele olhinho. Aquele coração apaixonado, tá ligado? Aquela carinha que tem dois olhinhos de coração. Aí eu falei, caralho, porra, é essa, meu nobre? Ele perguntou se eu curti a parada e tal. Aí eu falei, pô, cara, entre homens eu só curto troca de tiro e troca de soco. Aí ele falou, mas você não tem nem curiosidade. Era o dia que ele lançou, ele falou, pô, e aí, meu nobre? É o seguinte, tem interesse e é isso aí. Aí eu, pô, eu cortei ele e falei, pô, não tenho não, meu nobre. Eu fiquei com medo. Sheipado é um homem com um estilo de vida que se baseia na filosofia de viver como se não houvesse amanhã. Então ele se mete em todo tipo de aventura de HDI baixo e conta várias de suas histórias ao vivo. Consideradas alguns dos melhores momentos da Calvester. Uma vez, ele estava em uma festa e recebeu cantadas de uma loira que imediatamente expressou seu desejo de realizar coito com Sheipado. Os dois foram pra um beco e Sheipado foi praticar o ato de sentir o paladar do órgão genital da mulher, mas descobriu que se tratava de um travesti. Sheipado teve perseverança apesar dessa emboscada e continuou a experimentar o geladinho quente da mulher trans. Que reclamou que ele estava com nojinho demais e deixou o Sheipado sozinho no beco com as calças caídas. Enfim, existem várias histórias e compilações de histórias do Sheipado, todas elas mais loucas que a última. Elisa Sanches é uma ex-funcionária do Xavier Vidros que concorreu como deputada pelo Partido Popular Socialista nas últimas eleições. Fábio Júnior se deparou com ela na rua ao vivo e ela usou dessa oportunidade pra falar de seus projetos e candidatura no meio da live. Qual é isso? Já vai meter o pé? Porra, tem 135 pessoas. Vamos, faz a propaganda. Gente, é a primeira vez. Deputada Federal, Elisa San, 5169, contra pedofilia, mulheres agredidas. É a primeira vez, porque eu já passei por isso, tô lutando por essas duas bandeiras. Dia 2 de outubro, 5169. Vamos mudar o que tá lá que não faz nada, vamos fazer o diferente. 5169. Essa botou a boca no microfone. Tudo um pá. Vamos para a mudança e vou tentar 5169, dia 2 de outubro. Primeira vez, deputada Federal. Renan vs. Speedrunners é um tópico que eu já falei sobre extensivamente em outro vídeo. Mas, resumindo, no canal Caveira Games, o Renan tinha o hábito de fazer desafios e speedruns dos games que ele jogava. E um dia, ele fez uma speedrun do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Mas um inscrito postou essa speedrun pro site gringo speedrun.com, para que Renan fosse validado como top 2 do mundo. Os moderadores do site tinham suspeitas do Renan, pois essa era a primeira speedrun dele que foi postada no site. E concluíram que ele havia trapaceado na speedrun, pois as cartas que ele tava recebendo não correspondiam com a seed do save dele. Renan ficou revoltado, teve uma treta com o moderador do site e deu um strike no canal dele. Foi alvo de vários vídeos de canais gigantes dos Estados Unidos, onde acusaram ele de várias coisas. Desde assediador a fazedor de sexo surpresa. E o pior de tudo, trapaceiro de speedrun de Yu-Gi-Oh! Fazedor de sexo surpresa? Hã? Tipo, ele chega num lugar... Surpresa! Se as coisas não pudessem ficar piores. Esse caso chegaria no Brasil, quando o canal Central fez um vídeo de exposed do Caveira Games. Repetindo o discurso dos canais gringos, e até acusando ele de compartilhar vídeos de café preto em suas lives. Esses exposed dos gringos e da Central resultaram no banimento do canal Caveira Games. Enfim, se você quer saber sobre detalhes desse caso, assista aquele outro vídeo lá que eu fiz, ou então essa entrevista do canal Sociedade Primitiva. Ok. Tia Boa é a tia de Renan Plain que aparecia em várias de suas lives no fundo. Um dia, Renan e sua própria tia entraram em relacionamento amoroso e até se beijaram em live. Meu Deus. O Renan agora estava cometendo um risco ao vivo. Renan e sua tia continuaram nesse relacionamento, até Renan começar a namorar outra mulher chamada Michelle. Após terminar com a Michelle, os fãs de Renan espalharam rumores que ele havia voltado a pegar sua tia, pois ela aparece de vez em quando no fundo de suas lives, e o Renan usa uma aliança, mas nunca disse quem exatamente ele está namorando depois de seu término com a Michelle. Renan tem três primas, uma delas é uma adolescente que não tem muita relevância para essa história, então não se preocupem. E as outras duas são mulheres que já moraram na casa de Renan por um tempo. Como uma de suas primas aparecia de vez em quando no fundo das lives de Renan, apesar de ele morar sozinho, se iniciaram boatos por fãs e até membros de sua própria família que o Renan estava pegando a própria prima. Mas Renan sempre negou essas acusações. Em outro evento, sua outra prima estava ficando em sua casa por um tempo e dormindo no seu sofá. Porém, Renan tem o costume de dormir pelado, e um dia, sua prima chegou bêbada em casa e dormiu do lado dele ao invés do sofá. E a namorada de Renan na época descobriu e acabou terminando com ele. Único realmente ativão é um grupo de WhatsApp do Fábio Júnior caracterizado por um humor sem limites e postagem de conteúdos pesados como gore ou vídeos de macacos sendo mortos. Botava aquela zoeira saudável, né? Ficava postando foto da bunda lá no grupo, né? Tipo, no eiro e tal. Beleza. Até aí tudo bem. Aí ele postava a foto dele lá e tal, naquele pique, trajes, sem minus. Aí o que fizeram? Fizeram um Instagram com as fotos dele e mandaram pro pessoal do trabalho dele. Quase ele foi demitido por causa dessa porra e quase a namorada dele termina com ele. Ó, é um apelo. Agora eu estou fazendo um apelo. Eu não aguento mais ver pau de travesti naquele grupo. MFW é um streamer e youtuber que expressou desgosto pelo Renan por causa da sua treta com a central. Então o Renan mandou seus inscritos rindarem a stream dele. Acontece que naquele momento o MFW estava fazendo uma live com sua namorada e todo mundo no chat estava zoando os dois. Então o MFW ficou revoltado e fechou a live. Os fãs de Renan chamavam ele de Kakashi, pois o MFW era acusado de copiar canais gringos e o Kakashi do Naruto tinha o poder onde ele copiava os jutsus do adversário. No dia seguinte, Renan novamente raidou a live do MFW. Cara, assim, a única coisa que eu sei do MFW, já tem um tempinho que eu não vejo algum vídeo dele, é que ele se inspira em um canal gringo, de fato. Ele se inspira, até onde eu sei, né, não posso garantir nada, mas até onde eu acompanhei o canal dele falando sobre Estatua de Errado com God of War, por exemplo, Resident Evil, que são ali os mais relevantes, assim, até do canal dele. Inclusive aqui no canal também, eu acho que do God of War, do vídeo que eu vi dele aqui, que é Estatua de Errado com God of War 2, eu acho, é o que tem mais visualização, inclusive aqui no canal. Tipo, ele se inspira num canal gringo. Eu só esqueci o nome agora do canal gringo, cara, mas enfim. Agora, mano, pô, chamar o cara de Krakash também é complicado, né, meu irmão? Porque tem muita coisa que vem de inspiração de lá, que a gente também faz aqui. Tipo, o React, por exemplo, era coisa que começou lá, até onde eu sei. E quem trouxe primeiro, eu acho que foi o Moreno, do React Brasil, eu acho, né, se eu não tô enganado, ele trouxe pra cá pro Brasil. Ou seja, ele pegou uma coisa que começou lá, trouxe pra cá, mas pra nossa língua. Basicamente fazendo o que o pessoal fazia lá, começou fazendo aqui, e agora eu tô fazendo a mesma coisa, só que, né, tem variações, tem os formatos diferentes. O meu formato, no caso, por exemplo, é esse daqui, mas tem gente que fica, é... Tem gente que fica com esse formato aqui também, às vezes oposto desse jeito, tá ligado? Então, tipo, tem muitas variações ali. Não quer dizer que, ah, eu tô copiando alguém que tá fazendo isso. Eu ainda faço isso aqui, ó. Tipo, eu pauso, e aí eu fico na tela toda, tem gente que pausa e ainda continua aqui. Eu não estou falando nada de errado, que tem algo de errado com isso, tá ligado? Mas tem várias pessoas que fazem a mesma coisa, tipo, o mesmo conteúdo, vamos botar assim, só que apresenta esse mesmo conteúdo de forma diferente. É verdade. Então, ou seja, pô, então só porque eu pego alguma coisa de lá, aí eu faço, eu apresento pra galera daqui, pra poder meio que traduzir, pra assim dizer, e apresentar da minha forma, eu tô, tipo, roubando, tá ligado? Complicado falar isso aí, meu irmão. Dizendo que eles não eram bem-vindos na sua stream. Eu não quero vocês aqui, ok? Eu não quero a presença de vocês aqui. Vocês não são bem-vindos aqui. Vocês são bem-vindos se vocês não ficarem igual na outra live. Se vocês não ficarem igual na outra live, que flodou o chat de uma forma absurda, tudo bem, pra vocês vocês é bem-vinda. Se vocês não ofenderem a mim, não ofenderem a outros inscritos, tudo bem, pra vocês vocês é bem-vinda. Tá, mas se vocês fizerem a mesma coisa que vocês fizeram na outra live, tá bom? Aí, eu não gostaria disso, tá bom? Maria Maria 09 foi um controverso moderador do chat de Renan Play. Conhecido por banir pessoas sem motivo e tirar o Renan do sério inúmeras vezes depois de doar quantidades absurdas de dinheiro pra ele, exigindo que ele fizesse um desafio apenas pra depois alterar o desafio pra dizer que o Renan não concluiu, pra pedir o dinheiro de volta ou manchar a imagem do Renan entre seus inscritos. Ué. Maria Maria 09 deu gostoso 5 reais. Se eu te mandar um donate, compra um termômetro na farmácia agora pra gente... Não, 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 não. Eu não faço mais trato nenhum contigo de donate. Não, eu não aguento mais você não, meu nome. Você, porra, você muda o trato na hora. Não, 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 eu quero isso não, não. Deixa pra lá, deixa, eu prefiro fazer pacto com o diabo. Fãs do Renan descobriram que o Maria sofria com câncer, algo que ele iria confirmar. Depois de um último donate pra Renan, Maria Maria 09 simplesmente deixou de aparecer nas lives. Seja porque simplesmente parou de assistir, ou porque isso cumbiu ao cancro. Recriando Games é um dos membros mais ativos e infames do grupo Único Realmente Ativão. Ele era único pelas suas postagens, onde ele dizia ser rico e que frequentava hotéis de luxo e donates nas lives do Fábio Júnior, onde ele provocava redes do mesmo. Recriando Games mandou um real. Você se estressa com pouca coisa, logo não serve para ser soldado. Gente treinada tem que saber agir em momentos críticos. Eu sei agir, irmão. Eu sei pegar o fuzil e descarregar a tua cara, ô seu otário. Lá no teu cu que é, porra. Fudei, aparece aqui na minha frente, mas eu não te quebro inteiro na porrada. Eventualmente, Recriando foi doxado e descobriram várias de suas informações pessoais, a principal sendo que ele não era exatamente ricaço. Um dia, ele enviou uma foto de si mesmo para o Fábio Júnior no WhatsApp com aquela função de visualização única. Mas o Fábio Júnior tirou a foto do rosto dele com outro celular ou do computador e mostrou em live. Um moleque que não tem orelha, moleque. Parece um dedão. É muito feio, mano. É muito feio, mano. Casando as primas, lá no esgando o fogo. Aí, ó. Eu já tô sendo ameaçado aqui, ó. Eu já tô sendo ameaçado aqui no privado, aqui, ó. Aí, ó. Vou te matar, filho da puta. Não sei o que. Arrombado, traidor, seu arrombado. Aí, ó. É aquele negócio do Fortnite, né? Na foto que Recriando enviou para Fábio, ele aparenta possuir pupilas dilatadas, lábios grossos, uma testa que para alguns demonstra estágios iniciais da calvície e a ausência de orelhas e a ausência de orelhas implica que ele as amputou ou que o formato de sua cabeça esconde as suas orelhas quando ele é visto de frente. Depois disso, ele virou alvo de diversas montagens e piadas da calva esfera que deixaram ele furioso ao ponto de ameaçar processar Fábio Júnior e todo de seu grupo de WhatsApp. Em 2022, Recriando disse no grupo que ele havia tido relações com uma garota de programa e não pagou ela e que por causa disso estava sendo ameaçado por agiotas, levando a comunidade da calva esfera a fazer várias montagens estilo MC Zóio de Gato, onde expressava um luto pela perda de Recriando Games. Da Coita é um dos antagonistas de Luan Gameplay, conhecido por ter enganado o Luan em uma live do Omigo, mostrou na foto de um órgão genital masculino quase causando o fim do canal do Luan. Luan ficou revoltado com o moleque e até considerou processar ele, mas decidiu não seguir em frente. A live infinita é uma icônica série de lives do Renan Play, onde ele inicia a stream e cada doação de R$50,00 adiciona uma hora extra de tempo na live até as doações pararem ou o Renan morrer ao vivo. O recorde de Renan é 72 dias seguidos ao vivo. E nessa live infinita dos 72 dias, era pra ele ficar até mais tempo, mas teve que encerrar a live mais cedo por complicações com a sua coluna. Noivado do Luan se refere ao fato de Luan Gameplay já ter sido casado, mas por um motivo ou outro, o noivado infelizmente acabou não dando certo. Uma das teorias mais famosas entre os fãs do Luan afirma que a esposa dele o deixou pra ficar como professor, mas não tem como confirmar isso. Carbert St. Richard foi um youtuber que fez um vídeo de exposed do Luan Gameplay. A história é que um homem doou R$50,00 na live do Luan pra divulgar ele o seu canal. Mas o Luan recusou, pois a divulgação era R$50,00. Apesar do Luan não ter especificado na sua descrição ou em outro lugar quanto a divulgação custava. O rapaz implorou pro Luan divulgar ele, pois a sua família tava junto dele e o Luan disse que ia enviar de volta R$50,00, menos os 30% que o YouTube ficava. O Herbert fez esse vídeo criticando o Luan, dizendo que ele foi desumilde, babaca e desrespeitoso com o rapaz e sua família. Gerando uma baita treta e vários vídeos de react e opinião sobre o caso. Alguns tomaram o lado do Herbert e concordaram que o Luan devia ter divulgado o canal do rapaz, enquanto outros disseram que se o rapaz não sabia o valor da divulgação, ele podia ter perguntado primeiro antes de doar R$50,00. No fim, essa treta acabou morrendo e o Luan deu R$100,00 pro rapaz como uma forma de resolver as diferenças. O Herbert St. Richard fez outros vídeos de exposed de outros YouTubers, mas no fim acabou deletando seu próprio canal e sumiu da internet. Oxe. Vocês acham que eu tô feliz com isso? Não. Mas... Mas é o quê, né? Por isso que eu falhei, rapaziada. Quem cancela, um dia vai ser cancelado. Então quanto mais a galera normalizar essa merda, vai ser pior. Luan roubado se refere ao dia que Luan teve seu celular furtado na rua por um rapaz que pegou da mão dele e saiu correndo. Luan gritou na rua desesperado, pedindo ajuda das pessoas, pois ele tinha acabado de ser roubado. E em um grande momento de solidariedade e patriotismo, os pedestres pegaram o ladrão, derrubaram ele, engajaram na tradição brasileira de linchamento e devolveram o celular pro Luan. As lives de Wallace são algumas das mais pesadas da calva esfera, com quase todo dia aparecendo alguma nudez ou baixaria ao vivo. Até que um dia, uma criança mostrou seu órgão genital pro Wallace ao vivo, o que resultou no canal dele sendo imediatamente deletado. Toguro é um influencer e youtuber do canal Mansão Maromba. Um dia, enquanto o Ronaldinho estava indo para a BGS, ele se deparou com o Toguro, que convidou ele pra ficar uns dias na Mansão Maromba e levou ele pra uma festa onde ele fez de tudo pra fazer o Ronaldinho ter relações com alguma mulher de qualquer jeito. Depois disso, o Ronaldinho diria que Toguro mudou a sua vida e agradeceu ele por tudo. Isso virou meio que um meme na comunidade da calva esfera, pois o Ronaldinho só ficou dois dias na Mansão Maromba e ele disse isso pro Toguro, e não pro Luan, que foi quem divulgou e ajudou o canal dele desde o começo. Fábio vs Ronaldinho se refere a uma treta que ocorreu entre os dois. Em uma live do Luan Gameplay, o Ronaldinho xinga o Fábio de Talarico por ter dado em cima da namorada do Renan Play. O Fábio responde enviando um áudio de WhatsApp ao vivo xingando o Ronaldinho de abre aspas feto velho do caralho fecha aspas e dizendo que ia meter a porrada nele. Ah, valeu aí, ô feto velho do caralho sem mãe do inferno. Qual é? Qual é? Qual é, Fabinho? Qual é? Por que ele falou? Deixa o áudio rolar. Eu tô aqui na minha casa que eu vou te meter a porrada, moleque. Vou dar com aquele no teu rabo, desgraçado. Parei contigo, mano. Parei contigo. Tá ligado? Parei contigo, mano. Tô nem a espelha, não. Vou te meter a porrada, filha da puta. Tu, e mais quanto, cuzão? Não sai nem de onde tu mora da tua rua, rapaz. Então, cuzão, que tu é, otário. Sai daí, rapaz. Pra semana eu vou aí no Renan, quero ver tu aparecer lá, seu cuzão. Aparece lá, brota lá, seu cuzão. Tu mandou dois reais. O que é isso, meu pai? Fala de ver se mandar a mina dos outros mesmo, seu talarico safado. Infelizmente, a luta dos séculos entre Fábio e Ronaldinho nunca se concretizou. A live no cemitério foi uma das mais pesadas feitas pelo Renan, onde ele foi para um cemitério ao vivo e começou a fazer pirraça, danças e exercícios ao lado das cobras. Essa stream foi marcante não apenas pelo fator de choque e humor negro, mas também por causa das supostas aparições e assombrações que foram vistas. Desde vozes e risadas de criança no fundo, até dois olhos vermelhos que apareceram do nada. Ele também trouxe um tabuleiro Ouija para o cemitério para tentar se comunicar com os espíritos como parte de um desafio, mas ele não teve resposta nenhuma e jogou o tabuleiro no lixo. Um dia, o Luang Me Play deu de presente para o Ronaldinho uma boneca inflável. E Ronaldinho acabou por se apaixonar por ela. Ele deu um nome para a boneca, confessou ter tido relações amorosas com a mesma e detalhou suas experiências com a boneca inflável. A experiência mais controversa sendo o momento que Ronaldinho disse que fez sapeca e aia com a boneca depois de vesti-la com as roupas de sua sobrinha. Um dia, Luang ficou em choque quando deu de cara com uma cobra gigante na sua casa. A cobra parecia ser longa, grossa e escura. Não pôde evitar ficar de boca aberta em pavor perante a presença do réptil. Você, viado! Ele ficou de boca aberta. Eu não entendi como... Ah, eu não entendi. Café perito... Quê? Café... Ah, tá. Mano, mas... Caraca, mano. Tudo para... Para burlar o bagulho. Ah, tá. Entendi. Tá, tá. Entendi, entendi. Agora entendi. Ah, pô. Não sabia dessa expressão não, mano. Não sabia não. É tão caótico que o Renan ficou sem paciência para moderar aquilo, então só saiu do grupo e deixou outro cara como ADM. Um belo dia, o Wallace pediu para entrar na esquideda e o ADM aceitou com a condição que ele realizasse duas etapas para ingressar no grupo. A primeira etapa fez o Wallace se vestir de mulher, com batom e tudo, e ir no meio da rua gritar o nome do dono do morro várias vezes, no meio da favela, no Rio de Janeiro. Na segunda etapa, o Wallace foi desafiado a gozar na cara do Ronaldinho para finalmente entrar na esquideda. Então ele realmente ejaculou em um copo e jogou na cara do Ronaldinho enquanto ele dormia, o que fez o Ronaldinho acordar e xingar o Wallace. Mesmo depois disso, o Wallace foi barrado de entrar no grupo e o vídeo dele soltando sua essência de amor no Ronaldinho foi postado no Xavier Vidros pelo irmão do Renan, com o título de Anão com Deficiência Óssea Leva Gozada na Cara, ou alguma coisa nesse sentido. Mas felizmente esse vídeo virou Lost Media. Ronaldinho ficou enfurecido com esse vídeo e ameaçou o irmão do Renan de morte. Isso, não tem nada a ver o Renan, 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 mas o irmão dele postou um vídeo lá no ex-vídeo, fala pra ele que eu vou mandar matar ele, pode... Entendeu? Já tenho tudo já planejado já, irmão. Caralho, planejou isso? Depois de anos ativo, o grupo Esquideda foi excluído, seja por decisão do ADM ou porque o grupo foi banido pelo próprio WhatsApp. Meu Deus... Tá, mas e as próximas camadas? Beleza, até agora eu fiz apenas duas camadas. É verdade. Então, cadê a segunda e a terceira parte? Bem, elas já saíram. Esse vídeo é um collab com os canais Cavalo Clipes e Sir Mulin. A segunda e a terceira parte vai estar no canal deles. Eu também gostaria de agradecer aos meus membros do canal que estão me ajudando financeiramente com o projeto e, dito isso, muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu. Pode entender. Quer bater mulher? Vai bater... Então tá, né? Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo que, assim, eu ri em umas partes, fiquei bolado em outras e com muito nojo em outras partes. Acho que eu fiquei mais com nojo do que as outras duas coisas que eu falei. Mas, assim, de qualquer forma, vamos deixar a inscri... Eu já sou inscrito no canal, né, pelo visto, né? Qual o nome desse canal mesmo? É Menino Thomas. Ah, tá. Então, tá aí. Tá, vou deixar meu likeão aí. E... Cara, mano, eu realmente não conseguiria fazer parte desse negócio nunca, tá ligado? Os caras, eles são muito... Sei lá, mano, tem que ser muito doido, meu irmão. Tá maluco. Cada coisa que os caras fazem que eu vou te contar, mano. É politicamente incorreto literal, tá ligado? Tá maluco. Dá não, mano. Dá não. Dá não. Como é que os caras conseguem fazer essas paradas, mano? E como é que tem gente que curte, mas enfim, faz o que, né? Sim, vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Vou botar no YouTube isso aqui. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar. Vamos arriscar. Mas, é isso, gente. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você estiver vendo realmente no YouTube, provavelmente eu vou colocar, mas... Enfim. Tá aí na descrição o link, tá? É isso. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Eu tava até me perguntando, antes de terminar aqui, que... Tipo, ele foi até a camada 2, se eu não me engano, né? A Águas Rasas, né? Aí, pô, 38 minutos, o vídeo já tava chegando no final. Falei, pô, tem uma coisa errada aqui, né? Então, vai ter outras partes. Então, né? Deve ser um vídeo bem maior até. Mas, enfim. Bom, tá aí, gente. Até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Não se deixou cair